O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, Mas, tem de coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar, só pode se sentar, não é para dormir, tá? Segunda-feira à tarde, a gente vai ficando assim mais mole, né? Mas, meus irmãos, que alegria receber vocês aqui na Canção Nova, também é bom, quero saudar uma multidão que reza conosco aí pelo sistema Canção Nova de Comunicação, graças a Deus, muita gente rezando conosco. Essa é a Missa das Famílias, e é muito providencial, é muito especial, que nós a celebremos hoje, dia 13 de maio. Não sei se os meninos conseguem mostrar a imagem de Nossa Senhora, que está ali. Linda essa imagem de Nossa Senhora. Enquanto eles mostram para quem está em casa ver se eles conseguirem, não sei se o ângulo vai permitir, eu queria fazer essa pergunta. Quem aqui conhece a história das revelações de Nossa Senhora de Fátima em Portugal? Mas conhece mesmo. Se eu fosse aí com o microfone ao vivo e perguntasse, você responderia. Levanta a mão. Nossa, quanta gente. Não filme isso não, não filme isso não, por favor. Eles vão falar assim, esse é o povo que está indo na Canção Nova, os padres não estão catequizando direito. Mas vamos lá, vocês estão no lugar certo e eu sou o padre para isso, para ensinar. Então o padre vai partilhar com vocês. Olha, e eu digo para vocês, que é uma pena você não conhecer a mensagem de Fátima. Porque é uma mensagem muito poderosa, com um potencial tremendo para a nossa salvação e conversão pessoal. Eu digo para você, eu sou uma outra pessoa, um outro sacerdote, depois que eu comecei a conhecer a mensagem de Fátima. Porque é uma mensagem relativamente atual. Por exemplo, quando você lê uma coisa da história de São Francisco de Assis, é impactante, óbvio, mas isso aconteceu no século XI, gente. Quase dez séculos atrás, continua cheio de vigor? Sim, continua. Mas lá atrás, quando você fala do dogma de Maria, Mãe de Deus, Teotocos, que aconteceu no concílio de Nisseia e Constantinopla, lá em 425, se eu não me engano, muitos aqui não tinham nascido no ano 425, sim ou não? Tem alguém aqui que é mais velho que Matusalém? Claro que não, né? Então, é uma coisa muito distante. Mas, quando a gente fala das revelações de Fátima, gente, nós estamos falando de algo que aconteceu no século passado. Talvez o teu avô era vivo nessa época. Nossa Senhora apareceu em 1917. Mas você sabe o que é triste? O que é lindo na mensagem de Fátima e ao mesmo tempo é triste? Porque veja bem, o lindo é que Nossa Senhora apareceu com uma mensagem linda, maravilhosa, profunda, tocante, capaz de impactar o destino da humanidade. Mas o triste é que nós não entendemos e não colocamos em prática até hoje. Vou explicar. Você viu que no Evangelho, tadinho de Jesus, tem hora que dá uma dó, viu? Todo respeito, Senhor. Mas ele ali, gente, por anos, por anos, falando, três anos falando com os discípulos, né? Aí, no finalzinho, quando ele estava para morrer, eles falaram, Ah, agora o Senhor fala claramente. Agora a gente entendeu tudo. Jesus disse, agora? Né? É que nem você, mãe. Quem tem filho adolescente aqui? Levanta a mão. Você repete 17 vezes. Aí, na décima nona, ele fala, Ah, mãe, agora eu aprendi como fazer. Não, pior. Você está ensinando, 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 e o menino não aprende. Aí, vem alguém de fora, um vizinho, um parente, e fala, ele fala, Ah, aprendi com a minha tia. Mas eu tinha dito para você, filho, faz 20 vezes antes da sua tia chegar aqui, né? Parece que só para fazer raiva na mãe. É ou não é verdade? Jesus estava ensinando. Três anos. E eles não entendiam. Sabe? Quando Jesus estava para morrer. Porque essa passagem, já foi perto da entrega, da crucifixão de Jesus. Então, veja bem. Eles demoraram muito para entender a mensagem. E eles cometeram um pecado, que é o mesmo pecado, daqueles discípulos de Emmaus. Pecado, eu digo assim, porque você lembra que quando Jesus apareceu aos discípulos de Emmaus, e eles disseram, Você não sabe o que aconteceu? E Jesus ali, Não, o que aconteceu? Então, o profeta, Jesus de Nazaré, foi assassinado. Aí, o que Jesus disse para eles? Para aqueles dois, no caminho de Emmaus? Vocês são muito lentos para crer. Vocês são lentos para crer no que os profetas ensinaram. Você sabe que essa lentidão de coração, Santo Tomás de Aquino falava sobre isso na Suma Teológica, é uma lentidão para crer, é uma lentidão para as coisas espirituais. Tem gente, me perdoa, que às vezes até é bem sucedido na vida, que às vezes é até alto, grande, mas é um anão espiritual. Na alma, a pessoa é uma anã. Todo respeito a quem é anão, mas para dizer assim, que ela não desenvolveu toda a potência. Ela não tem a potência que ela precisava ter. É tão triste quando você vê uma pessoa com 60, com 70 anos, que é analfabeta do ponto de vista espiritual. Me perdoe, tem muita gente analfabeta na alma. Analfabeto na espiritualidade. Não compreende as coisas do céu. É só preso às coisas da terra. A pessoa está quase partindo desse mundo, mas ainda está brigando por dinheiro. Ainda está com cabeça maliciosa, impura. Ainda está preso a coisas tão pequenas. É essa lentidão para crer. Dá um pouquinho, se tiver alguém do áudio, dá um pouquinho mais de retorno para mim. É a lentidão para crer. Deus revela e a gente demora, a gente demora, a gente demora. Jesus falou, meu amigo, agora que vocês creram. Eles chegaram ainda, sabe, achando que tinham reinventado a roda. Nossa, agora a gente entendeu. Eles achando que Jesus iria elogiá-los. Ai, que bom, meus amados. Jesus disse, não. Agora que vocês entenderam, já chegou a hora que eu vou ser entregue e vocês vão ser dispersos. Todos vão fugir, cada um para um lado. E você sabe que eu percebo a mesma coisa com relação à mensagem de Fátima. Uma lentidão para crer. Sabe? E eu lembro quando eu morava em São Paulo, certa vez as pessoas disseram assim, Ai, padre, as pessoas não sabem as coisas de Deus, as coisas do catecismo, as coisas da igreja, porque às vezes os padres não ensinam. Então eu presidi uma missa na segunda, que era transmitida pela televisão, e nós rezávamos por cura e libertação. Então eu falei, já que é assim, eu vou começar uma hora antes da missa, ensinando, dando catequese, falando sobre os sacramentos. Comecei. A missa tinha ali 900 mil pessoas, que a igreja não era tão grande. A catequese tinha 5, 10, às vezes 15, às vezes 30. Mas a missa, que era cura e libertação, milagre, todo mundo vai. Agora aprender... Aí depois eu falei para aquela pessoa que tinha me dito que os padres não ensinavam. Eu falei, não, não, os padres ensinam, mas as pessoas aprendem o que elas querem. Elas ouvem o que elas querem, elas guardam o que elas querem, infelizmente. Não as pessoas que estão aqui, claro, só em outros estados, outros lugares que eu andei. Essas pessoas aqui, olha, dá uma filmada aí. Só gente bonita, cabelo bonito, todo mundo ligado, né? O pessoal reza que dá medo esses daqui, né? Sabe tudo da Bíblia. Que nem eu perguntei da mensagem de Fátima aqui, só três levantou a mão, mas não filmou isso. Graças a Deus que não filmou, né? Mas às vezes a gente aprende o que a gente quer. As coisas estão sendo ditas. A palavra de Deus está sendo pregada. Só que a gente é tardo de coração. A gente é lento para crer. Gente, a mensagem de Fátima, Em 1916, o anjo da paz, o anjo de Portugal, começou a aparecer para três crianças. Lúcia, Francisco e Jacinta. Um com nove anos, outro com sete, e outro com seis, se não me engano, ou cinco. As criancinhas. O anjo apareceu em 1916. Uma vez ele trouxe a eles o cálice, e a Eucaristia para eles comungarem. ensinou a eles a rezar, em desagravo, em reparação, o sagrado coração de Jesus, e o imaculado coração de Maria. E foi preparando gradativamente eles, foi os preparando, desculpa, gradativamente para a vinda de Nossa Senhora. Em 1917, 3 de maio, dia que nós celebramos hoje, começaram as aparições. Nossa Senhora apareceu. E eles, como crianças, fazendo perguntas, né? De onde a Senhora é, né? Ela disse, eu vim do céu. Eu quero que vocês voltem aqui, né? Por seis meses, sempre no dia 13. Vocês vão ter que sofrer muito. Mas vocês estão dispostos a fazer sacrifício pela conversão dos pecadores? E Nossa Senhora disse, os pobres pecadores estão indo para o inferno, porque não há ninguém que se sacrifique por eles. Que faça jejum, que reze o rosário, que faça penitência, que faça reparação. E perguntou para aquelas crianças, vocês estão dispostos a virem aqui por seis meses? E eles disseram, estamos. Que bom que perguntou para a criança, né? Talvez se tivesse perguntado para mim ou para você, você ia falar assim, ah, tem que checar com o meu marido, né? Essas coisas não é assim, né, padre? Tem que fazer o feijão lá, minha sogra vai visitar a gente. Sabe como é que é, né? Ela é cri-cri, tem que estar em casa. Mas crianças, sim, nós estamos dispostos. E, de fato, estiveram dispostos. E em cada uma das aparições nos dias 13, meses, sucessivos de cada mês, Nossa Senhora foi revelando a sua mensagem. O centro da mensagem de Fátima, gente, é o chamado urgente. A conversão, a penitência, o sacrifício, e a oração. E, sobretudo, a reparação. A gente tem pregado pouco sobre a reparação, a necessidade da reparação. E você sabe que Nossa Senhora em Fátima disse o seguinte, que os pecados cometidos, as blasfêmias, as ofensas, contra o coração de Jesus e o coração de Maria, eles precisam ser reparados. É um mal que, diante da justiça de Deus, veja bem, ele precisa ser punido. E se não há quem repare com adoração, com oração, com penitência, a balança faz assim. Quando há mais ofensa e blasfêmia do que reparação, a balança faz assim. Ela pende. E aí vem guerras, e aí vem fome, e aí vem catástrofes. Isso é bíblico. Ai, padre, você pregando isso no século XXI, essa pregação não é moderna. O evangelho não precisa ser moderno. O evangelho é o que é. Deus não vai se adaptar aos nossos gostos. Porque gosto é uma coisa que... Hoje você tem um, daqui a dez anos tem outro. Olha a foda a sua mãe, quando ela era nova. Veja o cabelo transado da época. O que você acha do cabelo transado da época da sua mãe? Ridículo hoje. É isso que o seu filho vai falar de você daqui a 20 anos. O seu neto vai falar, nossa, que roupa que você usava, né? Por quê? Porque o gosto passa. E quem, como dizia o Papa Pio X, a igreja que se casa com uma era fica viúva na próxima. Casa com esse mundo, fala o que as pessoas querem ouvir, é muito legal, é muito encarnado, é muito humano. Aí na próxima ficou viúva. Por quê? Porque mudou. Só que Jesus não muda. A palavra de Jesus é a mesma. Então, a gente precisa fazer oração de reparação. Em primeiro lugar, pelas blasfêmias cometidas, pelos abortos, que é um crime hediondo. Existem países no mundo, como nos Estados Unidos, que em cada dia, milhares de abortos são cometidos legalmente, financiados pelo governo. Existem clínicas, é uma indústria que movimenta bilhões. Não é só uma questão pessoal, não. Tem um lobby por trás. Por isso que eles são tão interessados no aborto lá. Porque eles ganham muito dinheiro. Você está entendendo? Então, isso, o sangue dos inocentes, das crianças que não podem se defender no vento da mãe, clama ao céu. Isso exige reparação, os pecados contra a santidade de Deus, as blasfêmias, os pecados contra a Eucaristia. Aqui no Brasil, tem muita gente que vem à missa, entra na fila de confissão, pega a Eucaristia, rouba e leva para fazer trabalho, para fazer essas coisas aí nas encruzilhadas, blasfema, profana o corpo de Cristo. Por isso que hoje, nas missas, quando a gente dá comunhão, presta atenção. O padre está sempre olhando. Quando alguém não comunga na frente do padre, o padre te chamou. Você não vai comungar? Esses dias, uma câmera numa televisão pegou uma pessoa roubando a Eucaristia. Você tem noção? É o corpo de Deus. Olha o nível que nós chegamos. Mas as pessoas com as falsas doutrinas, hoje tudo pode, eu vou na doutrina que me promete mais dinheiro, que me promete mais cura, que me promete mais resultado instantâneo. A pessoa está abrindo a brecha na alma dela para a ação do diabo, sabe? E está cometendo um crime de profanação diante de Deus. Profanar o corpo e o sangue santíssimo de Jesus não é um pedaço de pão, é o corpo de Deus, é o sangue de Deus, sabe? Isso exige reparação. Porque senão a balança do mundo pende. Sabe? Então Nossa Senhora veio falando, gente, rezem, reparando as ofensas. E ela disse em 1917, rezem, senão uma grande guerra virá. O que aconteceu no século passado? A guerra veio. Ela disse, reze, porque senão a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, a sua ideologia pelo mundo. Nossa Senhora falou, é só você ler o livro das memórias da irmã Fátima. Desculpa, Lúcia. Não é? Está lá escrito. E a Rússia espalhou os seus erros pelo mundo e continua espalhando. Inclusive no nosso país. Será que a gente entendeu a mensagem de Fátima? Será que a gente rezou o tanto que a gente devia? A gente rezou? Porque se tivéssemos rezado, não teria acontecido o que ela falou, que não aconteceria se nós rezássemos. Mas tem muito católico, não aqui, claro, em outros lugares, que são preguiçosos. Preguiçosos. Tem gente que está indo para o inferno por causa de preguiça. Muita gente. Ah, eu gosto da religião, mas a hora que fica fanático, eu paro. Fanático, eu tenho uma raiva quando eu ouço isso, porque quer dizer assim, a hora que tem que viver mesmo, padre, eu não quero. Eu quero só ir à missa do domingo para a minha esposa não brigar comigo, não ficar com dor de cabeça toda noite. Eu quero só fingir ali a tradição que eu recebi, mas não quero me comprometer com o Evangelho, não quero viver quanto cristão medíocre, hipócrita por aí. Ou seja, eu só quero viver o que é agradável aos meus sentidos. Eu não estou disposto ao mínimo sacrifício. Eu leio na Bíblia o que eu gosto, o que eu não gosto, eu não quero ler. Eu leio a parte que eu gosto. Eu amo, padre, aquela passagem que diz que Deus me ama, mas quando diz que eu tenho que mudar de vida, me converter, carregar minha cruz, aí eu não gosto, é pesado. O mundo está muito pesado, padre. O que importa é o amor, não é? Vai nessa que você vai ver, onde você vai parar. Deus enviou, Jesus enviou a mãe dele para vir aqui falar para mim e para você. Ela veio, ela pisou em Fátima. Na última aparição, teve o milagre do sol. Ela mostrou que é preciso rezar, que é preciso fazer penitência, que é preciso se converter. E a gente está brincando. Ela disse que é preciso rezar, senão as desgraças aconteceriam. Gente, existiram muitos séculos difíceis na humanidade. Mas olha para o século passado. Olha para o holocausto, olha para a segunda guerra mundial, olha para o mal que as ideologias comunistas fizeram. Olha para tanta coisa que aconteceu. Quantas mortes, quantos assassinatos. Sabe? E a gente ainda continua achando que é normal. Não é normal. Nossa Senhora veio do céu para mostrar o caminho. Será que a gente entendeu? Sim ou não? Entendeu? Então por que as desgraças aconteceram? Pergunta para quem está do seu lado. A gente entendeu? Será que você entendeu? Pergunta para essa pessoa. Entendeu? Sim ou não? Eu estou vendo uma cara de interrogação nas testas aí. Um sinal da interrogação, desculpa. As testas. Não aqui, claro. Em outros lugares dizem que eu estou chegando mais longe. Mas é sério, gente. A gente continua vivendo como se está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos entrar no exército de Maria. Nossa Senhora veio aqui em 1917 nas aparições de Fátima. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Por isso que eu estou pregando isso. para levantar um exército. Que exército é esse? Aquilo que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 3. Depois que Eva comeu a maçã, Deus disse a Eva e a serpente, colocarei inimizade, disse a serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher. Você lhe ferirá o calcanhar, ele disse para a serpente. Mas a mulher vai pisar na sua cabeça. Vai esmagar a sua cabeça. Quem é essa mulher? É Maria, gente. É aquela que no livro do Apocalipse está escrito sobre ela que o dragão, São João explica, a antiga serpente foi combater contra ela depois que ela deu à luz o menino. Mas o dragão e a antiga serpente pereceu por quê? Porque no final da mensagem de Fátima, Nossa Senhora disse, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa não é uma condicional. As outras coisas são condicionais. Se vocês rezarem, se vocês buscarem, se vocês fizerem penitência. Agora, essa não é condicional. Essa é uma afirmação. Por fim, depois de tudo isso, desse furdunço, o meu imaculado coração triunfará. Agora, veja bem. A serpente, ela trabalha para ferir o calcanhar da mulher e daqueles que são a descendência de Maria. Aqueles que são do exército de Maria. Mas, por sua vez, Maria e aqueles que são membros do seu exército pisam na cabeça da serpente. Ferem a serpente na cabeça. Agora, eu te faço uma pergunta. Em qual exército eu e você nos alistamos? Responda. O povo começou tão animado essa homilia, Rubio. Já está todo mundo encolhido. Esse dia, eu fui pregando um encontro para casais. Eu comecei a perguntar quem é que é um bom esposo? Todo mundo levantou. Depois de quatro perguntas, tinha uns maridos tortos, os outros nem assim. E as esposas dão cotoveladas. Está vendo bem? É para você. É para você. É para mim. Sabe? A gente precisa se perguntar. Em qual exército eu estou alistado? Porque quem é do exército de Maria vive o que ela falou em Fátima. Penitência. Você é uma pessoa que faz penitência? Cri, cri, cri. Quem é que faz pelo menos duas penitências toda semana? Mentir papada é pecado, hein? Levanta a mão. Ah, tem alguns aqui. Que bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem é que faz jejum toda semana? Levanta a mão. Que bom, que bom. Quem aqui reza o terço ou o rosário todo dia? Ah, gostei de ver. Já estou vendo que tem gente do exército aqui. Uns estão começando a se alistar. Outros já estão mais adiantados. Mas quem é do exército de Maria faz o que ela pediu, filho, filha. Quem é do exército de Maria jejua. Quem é do exército de Maria faz penitência. Quem é do exército de Maria reza pelos pecadores. pela conversão dos pecadores. Quem é do exército de Maria faz adoração e reparação pelos pecados cometidos contra o sagrado coração de Jesus contra o imaculado coração de Maria. Quem é do exército de Maria tem a coragem de não ser politicamente correto para viver o evangelho. Porque eu digo, se você for politicamente correto em tudo você vai ser um banana. Você não vai ser cristão. sabe? Porque tudo machuca, tudo é muito forte, sabe? Então vamos deixar Deus para agradar a opinião desse tempo, desse povo, da sociedade? Não, não. Deus não vai mudar para agradar ninguém. E o cristão que se preza tem que ter a coragem de pagar o preço pela sua fé. Então veja bem, não sejamos lentros para crer. Sabe? E nos alistemos no exército de Maria. Padre, mas eu sou um pecador. Por isso que existem os padres. Vem confessar. Vai se confessar. Confessa e recomeça. Agora uma outra pergunta. Não tenha vergonha de não levantar a mão se você não souber. Quem aqui já ouviu falar da espiritualidade dos cinco primeiros sábados? Da reparação dos cinco primeiros sábados? Levanta a mão. Que bom. Algumas pessoas ouviram. Quem aqui nunca ouviu? Levanta a mão. Está achando que eu estou falando outra língua. Isso, pode abaixar agora. Você sabe que Nossa Senhora ela disse para a irmã Lúcia olha, você vai ficar aqui porque meu filho quer usar de você para propagar a devoção ao meu imaculado coração e essa mensagem de Fátima. Jacinta e Francisco eu vou levar para o céu logo. E os dois morreram crianças. E ela entrou, a irmã Lúcia entrou na ordem carmelita quando ela estava no seu noviciado na Espanha em Ponte Vedra em 1925. Nossa Senhora apareceu a ela junto com o menino Jesus e disse para ela uma oração uma prática de desagravo uma prática espiritual fantástica que os cristãos deveriam praticar que é a comunhão reparadora nos cinco primeiros sábados. Nossa Senhora prometeu que quem fizesse essa devoção ela estaria com essa pessoa e a conduziria essa pessoa a salvação em seu filho Jesus em Jesus no momento da sua morte e na sua vida como um todo. Do que consiste essa devoção? Gente, é fantástica às vezes é esquecida a gente precisa relembrar viver isso é simples nos cinco primeiros sábados de cinco meses consecutivos o que você precisa fazer? Comungar uma comunhão reparadora oferecendo em reparação pelos pecados cometidos contra o sagrado coração de Jesus e de Maria não é? Você precisa confessar no dia ou anteriormente ou seja comungar em estado de graça e você precisa neste sábado durante cinco meses o primeiro sábado de cada mês fazer meditação meditar por um minuto em cada mistério do rosário do terço por exemplo naquela época tinham três terços então era 15 minutos de meditação hoje depois de São João Paulo II ter instituído o quarto terço que é o terço luminoso são 20 minutos de meditação você vai meditar por um minuto em cada mistério do terço o que é meditar? é pensar é entrar na cena bíblica é se colocar no lugar por exemplo primeiro mistério gozoso anunciação do Senhor e assim sucessivamente depois entramos nos luminosos primeiro mistério luminoso o batismo de Jesus por um minuto não vai matar depois entramos nos mistérios dolorosos primeiro mistério doloroso a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras depois os outros quatro mistérios dolorosos depois o quinto terço desculpa o quarto terço que são os mistérios gloriosos primeiro mistério glorioso depois a ressurreição de Jesus depois a ascensão depois a vinda do Espírito Santo depois a assunção de Maria depois a coroação de Nossa Senhora no céu é você meditar é simples mas é uma oração Nossa Senhora dizia poderosíssima sabe de desagravo contra os pecados desagravo desculpa pelos pecados cometidos e também uma oração poderosíssima de reparação pelos nossos próprios pecados eu acho que muitas vezes os cristãos os católicos não entenderam o que é o pecado porque em primeiro lugar quando você peca e se confessa você é perdoado do pecado mas fica a pena temporal aquilo que a gente chama de pena temporal a consequência do seu pecado e se você não jejua se você não busca as indulgências você fica com aquela culpa temporal que você vai ter que pagar no purgatório é a nossa doutrina é a verdade revelada então o jejum a penitência a busca de Deus as indulgências que você recebe nos momentos específicos nos tempos fortes do ano nos quais a igreja nos concede a gente vai oferecendo isso também para eliminar a consequência dos nossos pecados a culpa temporal é como quando você dá um vamos supor que você deu um murro no olho de alguém eu já usei esse exemplo aqui um tempo atrás a pessoa vai te perdoar óbvio mas o olho dela continua roxo talvez ela vai ter que ir no ofitalmo talvez ela vai ter que comprar um colírio específico ela te perdoou mas talvez ela ficou cega então tem consequência você bateu no carro de alguém a pessoa falou não foi nada não mas você tem que pagar se a pessoa for gente boa ela não vai bater em você não vai te dar um tiro tomara mas você vai ter que pagar tudo bem não tem problema não mas qual que é o seu telefone mesmo desde que você pague está tudo bem nada mais justo porque você bateu o carro da pessoa a pessoa trabalhou para comprar então quando a gente entra nessa mística sabe da reparação a gente repara pelos pecados dos outros mas também pelos nossos para que nós sejamos dignos de entrar no céu dignos no sentido de que Deus nos dê essa graça porque por nós mesmos nós não seremos dignos enfim achei por bem falar sobre Nossa Senhora como eu percebi aqui muita gente ainda não conhece e precisa saber mas outra coisa fantástica que no versículo 33 eu gostaria de enfatizar é aquilo que Jesus disse olha começou o evangelho com os discípulos com essa lerdeza de alma para entender a revelação como eu falei aqui da mensagem de Fátima que muita gente ainda não entendeu né depois Jesus falou olha chegou a hora que vocês vão se dispersar e vocês vão me deixar só eu vou ser entregue na mão dos pecadores e os discípulos ficaram com medo porque essa ideia de Jesus ser preso gente era aterrorizadora para eles imaginam eles viam Jesus curando libertando fazendo milagres então para eles era aterrorizador então Jesus no último versículo disse o seguinte olha disse-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim ou seja o mundo está caindo mas tenham a paz em mim no mundo vocês vão ter tribulações quem aqui tem tribulação e problema levanta a mão achei que era só eu mas tem de coragem eu venci o mundo eu falei aqui de algumas tragédias eu falei aqui de algumas desgraças eu falei desculpa o termo da guerra eu falei da mensagem de Fátima mas olha o que Jesus está falando vocês vão ter tribulação talvez você nós estamos tendo como nação e aqui eu rezo também pelos irmãos do Rio Grande do Sul que triste que eles estão vivendo que nós estamos vivendo como país que todos nós somos atingidos de alguma forma mas Jesus está dizendo vão ter tribulações vão ter dificuldades mas olhem para mim mesmo diante de tudo que aconteceu talvez nós perdemos o relógio da graça não rezamos como deveríamos não entendemos a mensagem de Fátima mas Jesus repete olhem para mim tem de coragem eu venci o mundo diga para quem está do seu lado tem de coragem mais forte tem de coragem Jesus venceu o mundo e você sabe que a palavra coragem ela vem do latim cor agen quer dizer ação do coração o que é coragem? é você agir com o seu coração onde Deus habita onde o Espírito Santo habita no teu coração na tua alma dentro de você então diante das tribulações que não são poucas eu aposto que tem gente aqui aqui ou em casa que está enfrentando lutas tais como a depressão tais como a ansiedade problemas financeiros talvez a morte de um ente querido alguém doente uma doença que você mesmo tem aqui ou em casa uma mudança repentina no seu trabalho o desemprego a desesperança você lutou tanto pelo seu casamento e não deu certo ou você está aberto a ter um relacionamento que não acontece não vai pra frente você não encontra a pessoa certa não sei Jesus está dizendo tem de coragem eu venci o mundo ou seja não deixa a desesperança não deixa o peso do sofrimento presente roubar a sua fé e abafar a paz do seu coração porque veja bem Jesus começou dizendo tem de eu vos disse tudo isso mas pra que vocês tenham paz em mim mas pô Jesus acabou de dar uma notícia péssima e ele disse eu te disse tudo isso eu disse pra vocês tudo isso pra que vocês tenham paz em mim Jesus está dizendo o seguinte que no meio da tempestade se nós centrarmos nosso coração nossa mente nosso olhar nele nós poderemos atravessar o deserto a tempestade com paz no coração porque veja bem o demônio é o ladrão da nossa paz você quer saber se uma coisa é tentação ou não o que é tentação o que não vem de Deus começa roubando a sua paz trazendo inquietação e as vezes é um pensamento inquietador que vem na sua mente as vezes é um sentimento inquietador as vezes é o bendito teu marido que fica te enchendo as paciências né minha filha claro que os maridos aqui são todos perfeitos eu estou falando dos que estão em casa as vezes é a sua sogra eu não sei mas no meio das dificuldades olhos fixos em Cristo porque o problema de hoje não é maior que Jesus a dificuldade que você talvez enfrente não é maior que Jesus e Jesus está dizendo tem de coragem ou seja como o pessoal antigo dizia cata o touro pelo chifre enfrenta tem coisas que a gente tem que enfrentar não tem o que fazer tem problemas na família talvez alguém doente você tem que enfrentar e você sabe esses dias eu li uma frase que mexeu tanto comigo que dizia assim tem situações nas quais será só você e Deus e acredite isso será o suficiente tem situações nas quais como Jesus ficou sozinho aqui você viu que deixaram ele falou eu vou ficar sozinho vocês vão se dispersar tem situações nas quais a gente fica sozinho gente a gente fica sozinho as vezes porque as pessoas são más e não querem nos ajudar também mas as vezes por própria providência de Deus as vezes não é nem maldade das pessoas as pessoas são limitadas elas não conseguem lidar com certas coisas mas Deus permite para que para que ele seja o nosso chão e se Deus é o nosso chão nada vai nos derrubar e ele está dizendo para você aqui você em casa você que ouviu essa mensagem forte aqui hoje da pregação sobre Nossa Senhora tem de coragem eu venci o mundo você vai vencer também essa tribulação inspirado pelo meu poder inspirado pela minha graça inspirado pelo meu espírito conduzido pela minha misericórdia que Nossa Senhora de Fátima interceda por você filho, filha você aqui você em casa pela sua família Nossa Senhora quis estar perto de nós ela apareceu e ela continua aparecendo a mim e a você e nos pedindo reze converta-se sacrifique-se mas sobretudo entenda que eu sou a tua mãe que eu te amo eu te amo eu estou com você e quero te conduzir ao coração sagrado do meu filho através do meu imaculado coração que Nossa Senhora interceda por você pela sua família por nós essa mensagem de Fátima é muito necessária para as nossas famílias as famílias precisam se unir em oração as famílias precisam rezar o rosário o terço juntas bem-aventurada a família na qual os filhos e os pais se sacrificam rezam comungam colocam Deus em primeiro lugar enfim que ela a Virgem Maria interceda por nós se tornou